Lúcio, olha o Chiquinho, viu bem colocado, o Jacaré pintou a chance, bateu no canto, gol do azar, Roberto Jacaré, ele dominou, foi a trancos e barrancos e fez a festa da galera, mandando no canto, dá um abraço no Lúcio Maranhão, olha só o lançamento do Chiquinho, o Roberto aproveitou a falha, pintou os zagueiros e deu um toque no canto esquerdo do goleiro, que nada pode fazer, agora, um para o asa, zero para o Paraná. O Wellington, para o Wendel, tenta abrir espaço, já passa o Fernandinho, recebe o camisa 11, virou o jogo, passou para o Lúcio Flávio, bateu de primeira, gol do Paraná. Lúcio Flávio, na bola cruzada, ele pegou de primeira, você revê o lance, olha só, pegou bonito de primeira para empatar o jogo no estádio municipal de Arapenaca. Agora, um para o asa, um também para o Paraná Clube, Lúcio Flávio, camisa 10.